Fala pessoal, nesse vídeo eu vou focar nos animes de romance de 2017, da primeira metade de 2017. E todos vão ser maravilhosos, obviamente, a gente tá pegando, praticamente, eu vou pegar praticamente todos os animes de romance que tiveram na primeira metade. Eu botei 10 do título, provavelmente, mas eu vou comentar quase tudo, porque eu não comentar nos 10, eu vou comentar de extra. Mas só os primeiros, quem quiser um negócio melhor e tal, se foque nos 3 ou 4 primeiros, eu recomendaria. Mas se outra coisa te chamou atenção, beleza, assiste, dá uma olhada, pelo menos em alguns episódios, pra ver se te agrada. Começando com Fuka, esse aqui muita gente detestou, eu entendo que muita gente tenha detestado, mas pra quem gosta de romance e um pouquinho de música, pode agradar. O final é relativamente fechado pra história, quer dizer, encaminhado, pelo menos. Faltam uns negocinhos ali, eu que gosto de um fechamento mais completinho, faltam uns negócios pra mim. Mas tem um romance nele, tem um draminha no final e tal, que eu achei um pouquinho exagerado. E também mudaram o negócio no mangá, em comparação, que era muito mais depressivo que acontecia. Digamos que o anime é uma realidade paralela mais feliz da história. Número 9, Massa Americano Revenge. Como assim, Marcos? Você deve botar esse negócio e tal? Foi decepcionante o final e tudo mais. Sim, foi decepcionante, mas eu gostei muito daquele arco da sub-heroína, ou da heroína coadjuvante. Então por isso que eu tô comentando ele aqui, valeu pra mim ter assistido o anime só pra ver aquele arco. E pode valer pra outras pessoas também, não é um anime totalmente ruim se você não esperar um final fechado. Tem um final totalmente aberto, vai ter que continuar no mangá depois, se quiser. Então tenha isso em mente, que o anime vai ser menos decepcionante no final. É basicamente a história de um ex-gordinho criando vingança de uma garota que caçou dele quando ele era pequeno. E a história vai seguindo a partir daí. Mas a parte mais, que eu pelo menos mais gostei, foram dois episódios específicos focando em uma heroína coadjuvante. Eu até comentei ele separadamente aqui no canal. Foram episódios muito bons. Só por aquilo, já valeu ter assistido o anime. Apesar do resto, eu ter achado mais fraco, vale dizer. Número 8, Rewrite. Esse aqui é outro que eu recomendaria com certa cautela, porque, bom, ele é uma bagunça. É tudo ruchado, o material original. Mas ainda assim, completa a história dele, tem um final fechado. E pra quem curte romance, tem um final fechado pro romance. Mas não tem tanto foco em romance. Quer dizer, tem alguns episódios, mas não é aquele romance fixo em todo episódio, eu diria. Tem vários episódios que esquece completamente isso, e aí depois o romance volta. Mas sim, tem um final fechado pro romance. Pra quem curte esse tipo de coisa, pode acabar gostando da história. É no caso um anime dividido em duas partes de 12 episódios. E é uma completa bagunça misturando vida escolar com sobrenatural. Número 7, Seiran. Esse aqui é outro que tem algumas ressalvas, porque... Bom, o protagonista não é dos mais gostáveis. Ele é esquisito pra caramba. Em cada um dos arcos, ele é mais esquisito, eu diria. E bom, tem três arcos diferentes. Em cada um dos arcos, o protagonista fica com uma heroína no final. Como assim? Ele fica traindo as heroínas e tal? Não, calma. São realidades paralelas diferentes. Cada vez que ele fica com uma heroína, a gente volta no tempo e ele vai pra uma rota diferente. Então ele não tá traindo nenhuma delas. São realidades paralelas distintas. E as heroínas são legais até algumas delas. Principalmente a primeira, eu acho interessante. Outras são chatinhas e tal. Mas, pra quem curte romance, tem os finais fechadinhos, com casamento e tudo mais. É aquele final bem completo. Quer dizer, a primeira rota nem tanto. Mas a segunda e a terceira, sim, são bem completas. Então, pra quem quer uma história curtinha de romance, com três heroínas diferentes, que tenha finais completos, pode acabar gostando da história. Número 6, Renai Bokun. Esse aqui é uma paródia Death Note, com comédia romântica, como eu classificaria ele. Ele é bem engraçado, tem vários episódios que eu ri bastante. Mas, o romance não é tão desenvolvido assim, termina em aberto também. Assim como várias histórias que eu comentei aqui. Então, pra quem quer aquele romance mais desenvolvido, pode não gostar tanto assim, aqueles arcos mais sérios. Até porque ele é bem puxado pra comédia. Mas, se você quer só dar umas risadas com algo que tem, a comédia romântica, você pode acabar gostando. Número 5, Suka Suka. Sim, eu não tô sendo sádico aqui, não tô querendo ver vocês sofrerem. Quer dizer, vocês vão sofrer um pouquinho pra assistir esse negócio. Mas, a ideia não é essa. O romance dele é relativamente fechado. A história dos personagens. Puts, Marco, você é um filho da mãe pra falar esse negócio? Não. Eles meio que fecharam. Ela teve uma conclusão pro romance no final. Então, é um negócio que vai além do que só falam com o outro. Não, eles proporam até... Eu não posso falar o que eles proporam. Mas, de qualquer forma, pra quem gosta de romance, pode acabar curtindo a história. Pra quem gosta de romance, trágico. Porque, sim, tem bastante drama na história. Vale avisar isso. Pô, e o final lá? Não mostra nada do final, então acaba do nada. Sim, mas eu corrigi isso. Eu comentei do final do anime depois daquilo. Eu comentei dos spoilers da Light 9. O que acontece depois daquele final. E expliquei melhor aquele final também, em um vídeo separado. Quem quiser, depois de assistir o anime, pode dar uma olhada. Pra quem curte romance com drama, pode acabar gostando. Apesar da obra terminar de uma forma que eu, pelo menos, considerei meio sacana. Porque termina meio que do nada. A história acompanha um humano cuidando de várias fadas especiais, feitas pra lutar contra criaturas sobrenaturais. E ele acaba se apaixonando por uma delas. E vice-versa. E vai desenvolvendo o romance dos dois durante a história. Ela tem bastante Slash of Life. Então, quem quer um negócio mais acelerado e tal? Olha, a ação é um negócio bem secundário nela. Quem for esperando a ação e tal, vai se decepcionar bonito. Tem que esperar drama, Slash of Life, ou seja, vida cotidiana dos personagens. E romance. Quem esperar isso, provavelmente não vai se decepcionar. Número 4. Sou sem nome em olde. Sim, sim, eu sei que o mangá é muito melhor. Mas, pra quem curte romance com ação, é uma das poucas opções que tem na temporada. E dentro dessa proposta, ele cumpre mais ou menos. Porque ele termina relativamente fechado com a relação dos personagens. Ele tem problemas? Tem. Ele infantilizou a obra. Os arcos não são tão bons. Tem um bando de problema nele. Mas o romance dele termina direitinho. Vai desenvolvendo com o tempo o romance entre os personagens. E termina relativamente fechado essa parte. Então, pra quem busca romance com ação, por enquanto, é uma das poucas opções que tem no ano. Eu espero que apareça uma outra legal. Mas, por enquanto, eu só posso recomendar essa. A história acompanha duas exorcistas que vão lutando juntos e vão se apaixonando um pelo outro com o tempo. Inclusive, vai tendo passagens de tempo durante a história e só achei até legal. Só que, infelizmente, a maioria dos combates não é muito bem animado. As openings são sensacionais e eu acho elas lindíssimas. Eu adoraria que todas as lutas do anime fossem iguais àquelas openings. Mas, infelizmente, não é esse o caso. Ainda assim, como eu disse, pra quem quer romance com ação, essa é a única opção do ano. Ou vocês podem ir pro mangá, o que é mais recomendável. O mangá desenvolve muito melhor a relação dos personagens, inclusive. Só que o mangá ainda não foi finalizado. Quem quer um negócio mais completinho, então, em termos de romance, pode dar uma olhada nesse. Número 3, Euromanka Sensei. Caramba, esse anime me surpreendeu completamente. Porque eu tava com o pé atrás com o autor Jorimo. Ele sacaneou no final. Ele pode sacanear no final desse também. Nada impede isso, infelizmente. Mas, pelo menos, o começo foi legal. Foi super divertido. Eu ri pra caramba com esse anime. E, surpreendentemente, ele não enrolou no romance. Os personagens admitem rapidamente de quem gostam. Falta só aquele fechamento um pouco maior. Mas, por alguns spoilers que eu peguei da Light Novel, não vai demorar tanto assim esse fechamento pras relações. As heroínas também tem um bando se confessando. Pra quem gosta de um pouquinho de romance em comédia, eu acho que vai curtir bastante essa obra. Então, dá uma olhada em uns dois ou três episódios. Até porque, foi o segundo episódio da obra que me vendeu ela. O primeiro eu não achei tão engraçado. E aí você decide se gosta dela ou não. Mas, sim, tem uma progressão relativa ao romance e ao desenvolvimento dos personagens. Não é só comédia, apesar de que termina aberto. Porque não adaptaram todas as Light Novels, então não tinha como terminar fechada a relação dos personagens. A história acompanha um autor de Light Novel, tentando se virar pra conseguir dinheiro pra sustentar ele e a irmã dele. Número 2, Kuzuru Honkai. Esse aqui deixou muita gente furiosa porque... Bom, os personagens não são a melhor coisa do mundo. Mas o título já diz isso. São pessoas problemáticas, tentando se consertar ao longo do tempo. E nem sempre tem um conserto pra elas. Tem alguns personagens que se dão bem até o final da história, outros nem tanto. Varia bastante. Mas eu gostei do desenvolvimento deles durante a história. Sim, tem algumas trairagens durante ela, mas eu não liguei tanto pra isso. Até porque é convocado que os personagens não são perbozinhos e tal. Porque toda a história tem que ter um bando de personagens certinhos. Essa mostrou alguns que não são. E eu achei realista isso. E eles vão melhorando ao longo da história. Isso que é o mais importante. Não colocaram só um bando de filho da mãe lá. Eles desenvolveram eles com o tempo. Então mesmo que você passe uma raiva e tal. Ou melhor, assiste essa obra com aquele negócio... Pô, quero ver o circo pegar fogo. Se você assistir com esse intuito, provavelmente você não vai ficar nervoso e vai gostar do final. Talvez. Quem gosta daquele final super feliz, talvez não goste tanto. Mas é um final que eu diria realista. Só falta um fanservicezinho lá pra mostrar o futuro dos personagens. Se tivesse isso, seria aquele final perfeito. Mas a trilha sonora é ótima, a direção é muito boa. No geral, pra quem gosta de drama e romance, com personagens sacanas, que são sacanas de verdade, pode acabar gostando da história, achando uma história interessante. E pra quem tem coração fraco, fique longe desse negócio. Porque tem uns negócios meio pesados acontecendo ali. Então não é uma obra que eu recomendaria pra qualquer pessoa. É um drama mais pesado com romance. E o número 1, Tisuki Gakirei. Esse aqui é mais levinho, qualquer pessoa pode assistir. Na verdade, ele é até meio lento no começo. Algumas pessoas troparam por causa disso. Mas ele consegue desenvolver bem a história dele. O romance dos personagens é muito bem desenvolvido também. E o final, puts, dá aquele sorrisão na sua cara. Por enquanto, é o melhor romance do ano, da primeira metade do ano, de todos os animes que tiveram. Esse foi o melhor. Eu não tô contando animes nessa lista de julho pra frente. Vou contar ela na lista do final do ano depois. Então, pra quem quer aquele romance que começa mais devagar e tal, mas é bem desenvolvido. E tem aquele final super completo que dá um sorrisão na sua cara. Você vai ficar... Não tinha mais o que esperar daquilo ali. Você ganhou tudo que você... Eu acho, pelo menos, quem queria romance ganhou um final completinho ali. Vai assistir esse Tsutsuki Kakeirei. Ele é meio lentinho no começo, mas compensa principalmente as reações realistas dos personagens. Tem várias coisas ali que você vai olhar. Puts, eu fazia esse negócio no colégio. Tem muitas cenas assim durante a história. Eu achei muito interessante isso. O personagem masculino, principalmente. Tem umas reações de vergonha e tal. Que eu me identifiquei. Eu olhei. Puts, eu tinha reações muito parecidas quando eu tava no colégio. Então, é um anime, no geral, muito realista. Apesar de ser machucado pra vida cotidiana. Misturado com um pouquinho de drama e romance. Então, não esperem um negócio muito rápido e tal. Cheio de clímax impactantes. Não é esse o foco. Mas foca bastante no namoro entre os personagens. Ele não enrola muito pra começar o romance. E é isso. Só que, de extra, eu vou falar mais alguns. Porque eu vou comentar basicamente tudo que teve de romance durante esse ano. Tem Saikano, por exemplo. Saikano. É aquele anime que você não assiste pelo romance. Você assiste pra ver as heroínas. Então, eu nem consideraria. Alguns consideram que é uma comédia romântica. Beleza, conto a isso. Mas o protagonista fica basicamente fugindo das heroínas. Demi-chan, o Akataratai. Que é um pouquinho de romance. Porque a Sucubus gostava do professor. Mas não levaram-se muito longe. O professor ignorava ela. Nem sabia que ela tava apaixonada por ele. Tem também Akiba Strip. É outro que tem romance. Mas tem um pouquinho no final. Não desenvolve muito. Ele é mais foda pra comédia mesmo. E, por último, tem um que, putz, é considerado um dos piores animes do ano. Eu, pelo menos, achei um desastre em todos os aspectos. O plot, a parte visual. Tem umas partezinhas bonitinhas aqui e ali. E aí, enfim, um CG horrível. É um negócio. Dá vontade de chorar sangue vendo aquelas lutas. A história dele é uma bagunça. O romance dele não é bem desenvolvido. Apesar de que tem alguns casais bem simpáticos. Que não são os protagonistas. Ainda assim, é um anime de ação e romance. É a outra opção. Fora a Soul Senna Omni-Old. Só que entre os dois, não tem em comparação. Vai pra Soul Senna Omni-Old. É isso. Essa é a minha lista dos melhores animes de romance. Na verdade, praticamente todos os animes de romance da primeira metade do ano. Escolha aí o que mais te agradar. E é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Dê um like. E até a próxima. E até a próxima.